Música 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 Olá gente, tudo bem? Começando mais um vídeo que é o StudioGamer Então a gente terminamos aqui, deixa eu só sair aqui Deixa eu só sair daqui Deixa eu só sair daqui E o nosso objetivo agora é porque a gente vai pra Sexta Dungeon Só que pra ir pra sexta Dungeon a gente vai precisar Fazer algumas coisas antes, como sempre A gente chama sempre as coisas Intermediárias, isso aí é uma Então Vamos entrar aqui em terra firme Algum lugar aqui sem terra firme Porque a gente vai precisar ir pra Seu nome lembra? O O11 O11 bem aqui Bem aqui nesses cantos aqui A gente tá ali, dá pra gente chegar lá de algum jeito Por meio do que? Do hookshot Tá, então a gente vai precisar em O Então a gente tem É É É A A B Não, A B C D E F G H I J K L M N O 1 3 6 9 11 A gente vai precisar chegar aqui ó Aqui ó, embaixo, pra baixo, tá? A gente vai precisar chegar aqui Pra chegar aqui Aqui diz que vocês já devem ter uma noção do que a gente vai ter que fazer né Encher o saco, só isso Tá Mas vamos então Entrar na água de novo Tá, eu acho mais Provável Simples Entrar aqui na água A gente tem aquela estátua ali que até agora não sei também pra que que serve Vamos pra cá, acho que pra cá a gente deve ter uma subida Ah, vai dizer que tem fogo pra tudo quanto é lado, ai meu Deus Bom, pra gente subir eu acho que a gente vai precisar de hookshot, então vamos só sair aqui e subir né Eu sempre esqueço que eu não posso ir lá nisso Bom, a gente tá com life cheio, deixa eu ver onde a gente precisa ir Bom, a gente na verdade precisa Precisaria vir aqui mesmo Tá, mas acho que a gente agora com o hookshot é possível a gente chegar Hum, então a gente vai seguir no reto aqui E o hook hook vai dizer pra gente que vai ter dois tempos Só pra gente poder ir, né gente Um ao norte e um ao sul Dos armures Certo, então a gente vai ter dois Então, mas a gente vai primeiro ao do sul Então a gente vai ter que ir pra quê? Pra quê? Doze Que não é a melhor coisa do mundo, né Tá, vamos pegar aqui então A gente vai precisar então pra Q11 Q11 é nesse mesmo canto aqui não Porque eu não tenho problema com isso Q11 Q11 é bem aqui pra baixo, eu acho Tá, vamos pegar o escudo Que é o cara que eu estou lendo isto, né E vamos descer Sem rally em nada O que é isso? Que é o cara que eu pego No caso, a gente hele nelas, né Bom, acho que é aqui, e a gente mata elas com flechas. Vamos subir aqui. Se quiser para não relar nelas, tá gente, porque eu preciso chegar lá em cima. Então, pego o escudo. Legal, é só empurrar com o escudo. Nossa, a gente relar nelas. Tá, o pior que a gente teve que acordar ela, vamos subindo aqui, a gente vai entrar aqui. Entrando aqui, gente, a gente vai estar... Tá, eu vou ter que enfrentar um boss aqui ainda. Bom, deixa eu só pegar aqui então, aqui, e a gente vai descobrir uma revelação muito importante da história do game aqui, tá. Deixa eu pegar as flechas que a gente vai ter de flechas. Esse boss aqui é o mesmo de... Se você não lembra dele, ele é de focaria, eu não pulo. Ai, que raiva, vamos acabar morrendo aqui. Mas, deixa eu pegar a peninha que, pelo menos... Pera aí, eu preciso pegar... Trocar... E ele pela peninha. Troca a flecha. Eu preciso trocar... Ele pelo... Troca a flecha. Troca a flecha. Teremos... Troca a flecha. Quase perdi todos. O meu reader aqui, a gente pegou a... Face Key. Daí, chegando aqui, a gente vai ter... A gente vai acender as tochas. Ah. Pra acender as tochas, eu já me esqueci. Ah, tá. Vamos ler isso aqui. Essa leitura estará muito interessante. Ao... Ao... O Descovidor... Da ilha. De Kalunga. É apenas uma ilusão. Humanos, monstros, mar, o céu Púrpura de um olho Durmente, acorde o sonhador E coquelente Desaparecerá como uma boa agulha Lá, você precisará saber a verdade Tá, gente, eu li isso aqui, tá, gente Eu traduzi isso aqui antes, isso aqui tá escrito No detonato, tá What? Illusion? Tá, isso Eu vou explicar o Exemplo, né, gente Explicar porque que é desse jeito Na verdade, o jogo não Se passa de uma De uma ilusão De um sonhador, então isso tudo Que o Link viveu, não passaria de um sonho Porque seria muito troll No começo, se eu irei daqui O Hot vai dizer pra gente ir pra algum lugar, né Deixa eu só ver pra onde ele vai pedir Ó Bom, gente, voltamos Então ele vai dizer que ninguém sabe Se realmente A ilha é uma Fantasia Mas o Wind Fish sabe Então aí a gente precisar Claro, terminar o jogo pra descobrir O que a gente vai ter que saber, tá Próximo a viagem E aí a gente vai ter que ir Pra uma pequena ilha Em O10 Tá A gente vai ter que voltar tudo aqui Igualmente Ah Ó, beleza, tá Gente Esses seres aqui Amam a gente, tá Gente Tá Tenta não Reviver tudo Eu acho que não vai dar pra gente Eu morri pelo meu Deus Bom, ontem que eu sinto de novo Então não tá Isso é chato, gente Nossa, esses gosmias são muito chatos Então a gente vai ter que ir pra Eu disse pra vocês O10 Que não é um bom lugar, né Tá Vamos matar ele aqui Só pra Ficar com vocês Cala que não Vamos fugir Mais rápido Vamos Vim bem rápido pra cá A gente tá com um pouco de coração E Vamos mais rápido Se vir embora Daqui Que eu Comecei já a me irritar Com isso aqui A gente vai ter que ir pra O10 O10 é onde Bom, a gente tá em Q11, né Então Se a gente tá em O10 Basta a gente vir Aqui O11 Então seria aqui Seria naquela pequena ilha, tá A gente que a gente já estava Indo até aquele certo momento Pronto Vamos pegar aqui um De novo O bracelete de força, né E vamos ver se pra cá dá pra gente vir Não, ainda não dá Vamos tirar então Todas essas pedras aqui E tentar Achar o caminho Por aqui por cima Tá A gente Pois Vamos Abrir as pedras aqui Ah, tá É aqui 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 tem um Alguma coisa Vamos Aproveitar que a gente já tá aqui, né Abrir Legal Muito bom E vamos lá Beleza Chegamos Chegamos Vamos lá Então A gente chegando aqui Ah Bom Não tenha medo Peraí Vamos usar o O Hookshot Que a gente já trabalhou usando Não Vamos descer aqui Mesmo Vem Sabia que a gente teria com essa Hookshot Vamos subir Subindo aqui Ah tá Tem uma chave Legal A gente chegou em N9 A gente vai encontrar então Que seria a Sexta Dungeon Não tem aqui Acabou de sair por aqui Que eu tô falando Então aqui a gente vai estar na Sexta Dungeon Face Shireen É isso mesmo? Isso mesmo Tá Entendi Tá A gente vai estar aqui Tá Então Chegando aqui É hora de salvar e já terminar o vídeo Porque o vídeo Quando a gente consegue terminar rápido Ele é bem rapidinho Tá gente Então Espero que vocês tenham gostado Gente Até a próxima Deixa eu salvar aqui E aí a gente pode dizer Fui